Que começou em cima o time do Ipiranga, André Zuba saiu mal, a bola sobrou para a equipe do Ipiranga e o chute, aí o goleiro tricolor se redimiu. Agora o Lulinha cobrou a falta, o desvio para o gol do Santiago, 1x0 para a equipe do Ipiranga, subiu ali na frente do Sandro, o Santiago, 1x0 para a equipe do Ipiranga. O Ipiranga em cima, continuou mandando no jogo. O André Zuba fez grandes defesas nesse jogo de novo. Fez grandes defesas, o André Zuba, principalmente nesse comecinho, aí o lance que começou a mudar a história da partida. A expulsão do Luiz Eduardo, já tinha amarelo, fez falta no Marcelo Ramos e aí foi expulso de campo. Agora no segundo tempo, o gol do tricolor, Marcelo Ramos recebeu ali livre, tocou para o gol, só que o auxiliar da partida, o Antônio José Oliveira, o auxiliar número 2, anulou o gol. E aí depois de uma conversa com o árbitro Ricardo Tavares, está lá o Ricardo correndo para conversar com o auxiliar, ele voltou atrás da decisão. Os jogadores do Ipiranga também partiram para cima, não gostaram nada. É, primeiro o Santa, nesse lance aí o Santa foi para cima, os jogadores depois, o pessoal do Ipiranga foi que partiu para cima. E aí o belo gol do Marcelo Ramos, olha só, um chute de fora, a bola foi no ângulo. A virada tricolor, 2x1 para cima do Ipiranga. Aí o lance bobo, viu, do Leandro Gobato. Carrinho no campo de ataque. Carrinho já é aconselhado, o árbitro, né, pela regra, dá o cartão vermelho. Ainda mais o carrinho lateral do Gobato no campo de ataque, olha só, sem necessidade. Um lance infantil aí, do jogador do Santa Cruz. E a bola sobrou para o Marcelo Ramos, um toquinho para o Cobertura. Que frieza, hein? Pois é, rapaz. Tem aquela história, né, a bola só sobra para o artilheiro, parece que procura o artilheiro, né. Foi isso que aconteceu.